À minha frente um pintor de origem angolana e italiana também, Carlo Romano. Uma bela surpresa, ele já tem nome, já é uma figura conhecida, os quadros dele são magníficos. Temos aqui este quadro. Encontrei-o por um feliz acaso aqui à saída do metro, e lá amanhã tem uma exposição. Fala-me dessa exposição. A minha exposição chama-se Afrofilia, Antelogias de Moçemba. É uma exposição do universo que eu criei chamada Afrofilia. Onde eu explorei vários registros de linguagens artísticas, desde a pintura, a dança, a filosofia, a moda, a poesia, a instalação, o vídeo. Pronto, ainda tenho que criar isso tudo num universo único, diferente. Música também, criei a música de orquestra, onde misturei os ritmos clássicos com os ritmos étnicos africanos. É o que se pode dizer, um artista multifacetado. Você faz-me lembrar um bocado do Almada na Grébios, que nasceu em São Paulo. Note, a mãe era de Angola, era de Benguela, não é? Ele casou com um português e veio aos dois anos para Cascais. Ele era um artista multifacetado. Portanto, a sua origem, explica-me um pouco de si. Fala-me um pouco de si. Eu nasci em Angola, nasci de lá com quatro anos de idade. O meu pai era lutador de boxe. Lutador de boxe? Sim, fui de um boxe em Angola. Como é que ele se chamava? António Romano. Oh, eu recordo-me de António Romano. Eu trabalhei para uma revista de Angola a Semana Ilustrada. E nasceu em Angola, ou melhor, e veio para aqui com quatro anos. Sim, sim. Vim para aqui, depois estive em Itália, estive em muitos sitios, como o meu pai lutava de boxe, e era treinador de boxe, e foi atleta do esporte, e andei por aí. Como é que descobriu esta faceta? Ah, foi sempre assim. Isto é existencial. Um existencialista? É, sim, sim. Como é que se pode ser um existencialista? Sim, sou um existencialista. Eu vivo disto. Eu sou arte, eu costumo dizer, eu sou arte. O que eu faço são extensões de mim. Fantástico! É uma surpresa muito interessante. Portanto, amanhã, em que lugar, como é que chama? A exposição vai ser amanhã ali na Galeria de Santa Catarina, aqui na Calçada do Congo, iniciais às 19 horas, e chama-se Afrofilia, Antologias de um Semba. Certo, uma surpresa muito interessante aqui com este artista multifacetado, tem aqui obras com a sua raiz africana. Romano, continuando agora a nossa conversa aqui fora, você veio de Angola aos quatro anos, novo, não é? Como é que aconteceu esta sua inspiração? Como é que você descobriu este seu talento? Ah, eu nasci assim. É? Sim, desde que eu me conheço como pessoa que sempre sabia o que é querer. Depois, o que fiz foi, como tive uma meta, não é? Para atingir, a nível artístico, não é? E depois, ao longo da vida, fui, passo a passo, estabelecer essa meta. Essa meta, tipo, do género. Quando tinha pai de cinco anos de idade, queria fazer uma cara como de ser, a lápis. Já andava nessa altura? Sim, sim, sempre. Desde que eu me conheço como pessoa, sempre fui assim. E se o pai tinha uma outra tendência? Sim, meu pai é o desporto, lutava a boxe. O boxe, não é? Sim, depois fui do treinador, foi jogador de Sporting aqui em Portugal. E ele foi jogador? Sim, foi jogador de boxe. Ah, jogador de boxe, exatamente. Aqui em Portugal, foi campeão nacional duas vezes. Depois foi para Angola, fundou lá o Boxe Angola, depois levou Angola aos Jogos Olímpicos e isso. Ah! Os Anachim. Mas você veio para aqui e tem as suas mãos aqui, já que está há muitos anos. Sim. Portanto, é um homem, a pintura, mas também tem outras facetas. Sim, sim, porque eu sempre achei que precisava falar muito mais com o meu trabalho. E eu sempre achei que ver um quadro meu isolado numa parede, achei que era insuficiente para a mensagem que eu queria passar. Então, eu pensei, como é que eu posso explorar mais o universo, mais passar uma mensagem bem definida. Então, eu pensei em trabalhar outras horas artísticas que eu gostava e fui trabalhando. Canta, canta, dança? Não, canta não, mas só queria música sinfónica. Ah, é? Música de orquestra, sim. Você toca? Sim, toco algumas coisas, mas não sou virtuoso, acho eu. É, não é virtuoso. Mas falou-me da dança, da dança. Sim, da dança. Está intencicamente ligado ao africano, africano, o normal. Sim, da dança foi mais ou menos como a música que eu componho, que eu peguei no estilo da dança contemporânea, na dança moderna, e depois misturei com as danças étnicas africanas. A temática da sua arte, tem muitas raízes africanas, não é? Sim, tem alguma, tem alguma, sim. Mas você... Claro que tem que ter, tem que ter, tem que ter, porque isso faz parte de mim. Mas eu acho que o meu trabalho reflete-se a pessoa que sou, que eu sou um mestiço. Claro. Por isso eu misturei tudo e acho que isso é que torna bonito. O Almada também era mestiço, que sabe disso, que nasceu em Santo Tomé, filho do Magulana, já lhe disse, de Benguela, e é na África, aliás, eu também sou um pesquisador, que estão as gravuras mais antigas da humanidade. Eu costumo dizer África a mãe-raiz, de lá partiram todas as civilizações. Sim. Olha, foi um prazer, estou aqui muito perto, estou aqui muito perto da... Com o Almada Negrete. Sim, exatamente, do Pessoa, do Fernando Pessoa, com este movimento, nesta quarta-feira. Uma surpresa muito interessante, aqui com este artista, que ele agora leva aqui esta enorme tela para amanhã. Eu acho que ficou com outras maiores. Ainda tenho outras... Eu gostei-se de tudo. Claro. Ok.